Não vai ser feliz, Bruninha. Se gosta dele, de coração, desista dele. Desista do Adriano. Eu pensei que não ia querer falar comigo, Bruninha. Não, Adriano. Eu justamente pensava em ver você se não viesse. Voltou atrás? Se arrependendo do que você ia fazer? Não, Adriano. Isso já está decidido. Eu vou professar. Então para que queria me ver? Para te dizer adeus. Já conversamos, mas queria te ver pela última vez. Acho que fui muito dura com você e quero te dizer que se eu estou indo, não é por falta de carinho por você. Muito pelo contrário. Te amo e eu não quero destruir a sua vida. Ai, Bruninha. Não pode me deixar agora que nós dois nos encontramos. Agora que sentimos a alegria do amor verdadeiro. E agora que podemos tornar realidade tudo o que sonhamos. Não pode ser, Adriano. Não pode ser. Mas eu te amo, Bruninha. E eu não quero me conformar e perder você. Eu não posso, Bruninha. Eu te amo, Bruninha. Te amo muito. Não, 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 Adriano. Não pode me beijar. Mas, Bruninha. Já estou consagrada a Deus. E mesmo ainda não estando no convento. Espiritualmente eu pertenço a mim. Adeus, Bruninha. Se cuida direito, filha, por favor. Adeus não, mamãe. Até logo. Você é quem tem que se cuidar. Não esqueça que eu te amo muito e que vai estar comigo e meu pensamento. Eu sempre vou rezar por você. Que vá com Deus, filha. Eu pedi que não viesse. Então você vai? Não pode ser de outra maneira. Lamento, vou rezar por você. E eu vou rezar para que você volte logo. Ah, que bom que chegou o filho. Para você comer logo. Eu já te sigo. Não me serve nada, mamãe. Eu não quero nada da senhora. Ah, mas Adriano, filho, o que houve? A Bruninha já foi para o convento para começar a sua vida espiritual. Ah, eu pensei que... Tão rápido. Bom, mas se ela que decidiu, então... É, ela que decidiu. A Bruninha já foi hoje e eu vou amanhã. O que disse Adriano? Que eu vou amanhã. A Bruninha saiu de casa e eu amanhã saio daqui. Adriano! Adriano! Adriano!